isso aqui no cani do funil e arrumamos a barraca aqui de teto o nosso hotel a gabi vai fazer um café agora dela fazer uma macarronada pra nós cozinheira da expedição a barraca aqui visual é esse aqui em cima da barraca corre atrás e agora não pega mais muito linda esse cânion hoje não está um dia tão limpo que aqui aqui assim uma cadeia de montanha muito bonita mas está meio lá embaixo está um pouco acinzentado valeu